Essa próxima música é uma de tantas, como Intervenção Lunar, Numerosidade, como algumas outras que vão aparecer hoje, que tiveram a produção desse cara, que foi fundamental pra gente, que a gente conhece há tantos anos, sempre se admirou, sempre viveu junto e riu junto e falou de música junto. E, finalmente, em 2019, a gente gravou pela primeira vez junto com o Van Bord. Nos teclados, Fábio Penchowski. Sente que onde você vai, dos que se não veio até aqui. Espera, deixa a luz entrar, essas paredes não vão te alcançar. Errar outra vez, não te faz esquecer, faz tua glória, o que vai nos eternizar. Calma, onde é que você vai? Como é que você veio até aqui? Pensa, se não você cai, perto que te alimenta pra existir. Errar outra vez, não te faz esquecer, faz tua glória, o que vai nos eternizar. Toda vez que você chegar, eu vou estar de pé e vou debruçar a saudade do meu corpo no seu corpo. Toda vez que você chegar, eu vou estar de pé e vou debruçar a saudade do meu corpo no seu corpo. Joga pra lá, eu vou debruçar a saudade do meu corpo. Joga pra lá, eu vou debruçar a saudade do meu corpo. A saudade do meu corpo no seu corpo Toda vez que você chegar eu vou estar de pé E vou debruçar a saudade do meu corpo no seu corpo Toda vez que você chegar eu vou estar de pé E vou debruçar a saudade do meu corpo no seu corpo Toda vez que você chegar, eu vou estar de pé E eu vou debruçar a salvagem do meu corpo no céu 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 Meu corpo Meu corpo Meu corpo no céu Meu corpo A CIDADE NO BRASIL